A MENSAGEM DE PAPA FRANCISCO 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 A MENSAGEM DE PAPA A MENSAGEM DE PAPA FRANCISCO 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 A MENSAGEM DE PAPA 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 Amém. 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 No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao amanhecer, foram ao sepulcro, levando-os a novas que tendem a preparar-te. Encontraram a pedra removida do sepulcro e, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu-lhe, estando-o elas perplexas com isto, as que se desaposentaram dois homens em vestes resplandecentes. Estando elas cheias de medo e com o rosto inclinado para a terra, eles disseram-lhes, Por que procurais entre os mortos aquilo que está vivo? Não está aqui, ressuscitou-lhe. Recebemos este mistério por todos os sacerdotes e religiosos, para que sejam testemunho da alegria da vida nova, que Jesus Cristo revelou ao mundo. Pai nosso, estás nos céus, santificado seja o vosso nome, amanhã o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, a sua terra, como o céu. O connosco de cada dia nos beijos, doante as nossas vivências, assim que nós recolhamos aqueles de novo mundo. Finanças de Espírito, cantação, a vida é do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora é convosco. Bendito seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, julguei por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio e por todos os séculos dos séculos. Amém Ó Maria, concebida sem pecado, julguei por nós que recorremos a vós. Amém Ó Mãe de Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno. Medai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais me cuidarem. Nosso ministério, contemplamos a ascensão de Jesus ao Senhor. Então, levou-os para fora até junto de uma montanha e erguendo as suas mãos, abençoou-os. E aconteceu que, enquanto Jesus os abençoava, ia se afastando deles e era levado ao céu. Os discípulos, depois de se julgarem o rei de Deus, voltaram para Jerusalém como na família e estavam contínuamente, no tempo, além de dizer-lhes. Fazendo-nos-te mistério, por todos aqueles que o Senhor chama a enviar o seu rei, para que, através da oração, do exemplo e do serviço, sejam capazes de conduzê-lo ao reino dos seus. Pai nosso, que estás nos céus, santificai-se-os ao vosso nome, venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-os, perdoai-nos as nossas consciências, assim como nós, perdoando-nos a quem nos tem ofendido, que não nos deixem de cair a sensação, mas lembrai-nos do mal. Amém. Ana Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso nome, Jesus. Santa Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso nome, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te o nosso pecador Agora e na hora da nossa glória, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-te o nosso pecador Agora e na hora da nossa glória, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita seja vós entre as mulheres Bendita seja o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe, dizia o lugar de nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó Maria, concebida-se um pecado. O Pai, que nós percebemos a morte. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fundo do inferno. E vai as almas todas para o céu, principalmente as mães. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre a Nossa Senhora e os Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, recebou o vinho do céu um som incomparável ao de uma forte rajela de luz, que encheu toda a casa onde a descontrava. Vieram então aparecer nas línguas a maneira de fogo, que se devia viver, se deu humildade e pôs o alunos sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito desinspirava, que se exprimam-se. Fazemos este mistério, pela pregação, pelo serviço e pela sabedoria dos sacerdotes e religiosos do todo mundo, para que, inspirados pelo Espírito Santo, enunciem com fervor o Evangelho. Ai nosso, que estás nos céus? Santo e Cássia seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim a terra como o seu. Salve-nos, Senhor Jesus, perdoe-nos, Senhor, as nossas ofensas, e assim como nós perdoemos o que nos tem ofensas. Não se deixe despedir a atenção, mas se rei-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de braça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mãos e bendita o fruto do vosso reino, Senhor Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de braça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mãos e bendita o fruto do vosso reino, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de braça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mãos e bendita o fruto do vosso reino, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de braça, o Senhor é convosco. Bendita seja vós entre as mãos e bendita o fruto do vosso reino, Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que a vós, que a glória e 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 a glória. Ave Maria, cheia de braça, a glória e 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 a glória. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça é o Senhor convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, undi e do ao fruto do vosso rei é Jesus. Amém. Ave Maria, cheia de graça é o Senhor convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, undi e do ao fruto do vosso rei é Jesus. Amém. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Homem-dia concebida sem pecado. Homem-dia, Jesus, perdoai-nos e lindrai-nos do fogo do inferno. Homem-dia, Jesus, perdoai-nos e lindrai-nos do fogo do inferno. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. É de facto necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade e que este ser mortal se revista de imortalidade. Fazemos este mistério por todos aqueles que se preparam para o seu sedócio, para que, contemplando Nossa Senhora, renovem o seu sim ao chamamento de Deus. Pai Nosso, que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso, cada dia, nos trai-nos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas viva-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita seja vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e em frente. Oh Maria, concedida sem pecado. Oh meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo de inféria. Levai-as à amostra de canção, principalmente as que mais precisam. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Maria como rainha dos anjos e dos santos. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça. Rezamos este mistério pelo Santo Padre e por todos os bispos do mundo, para que deem testemunho vivo da devoção à Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e da Terra, inspirando os cristãos à vivência humilde da fé pela caridade. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá em hoje. Doai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos reincendia. E não nos deixeis cair em sensação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso bem, Deus Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso bem, Deus Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso bem, Deus Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai-nos, pecadores. Agora é na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei do nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o rei do nosso pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Seu Senhor, ai nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Cbrete do nosso Speedo, agora é na hora da noite, nós Amém. Ave Maria, cheia de graça, do Senhor é convosco. Bendita seus vós entre 10 minhas. E bendita o fruto do vosso Gl Igreio, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Cbrete do nosso password, agora é na hora da noite, nós Amém. Ave Maria, cheia de graça, do Senhor é convosco. Bendita suas vós entre 10 minhas. E bendita o fruto do vosso Glікre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Céu, que vai de nosso cabelo, agora e na hora da nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e com Deus. Bem-vindo-te a sas vozes entre as mães, e bem-vindo-te ao fruto da sua vida, Jesus. Santa Maria, Mãe do Céu, que vai de nosso cabelo, agora e na hora da nossa casa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é que o Senhor tem sido a glória de Deus em casa. Ave Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, que vai de nosso cabelo, agora e na hora da nossa casa. Ave Maria, que vai de nosso cabelo, agora e na hora da nossa casa. Ave Maria, que vai de nosso cabelo, agora e na hora da nossa casa. Fazemos as três últimas, Ave Maria, em honra e louvor da plureza de Nossa Senhora. Pelas intenções do Santo Pai, pelas almas do Purgatório e pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelos cristãos perseguidos, pela reparação do Imaculado Coração de Maria, pela humildade da Igreja, e pela Rádio Maria em Portugal e as almas do Senhor e os seus olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bem-vindo que ações de vós, muitas mulheres, e bem-vindo que é o fruto do vosso, bem-vindo Jesus. Vem-vindo que ações de vós, muitas mulheres, e bem-vindo que é o fruto do vosso, bem-vindo Jesus. Vem-vindo que ações de vós, muitas mulheres, e bem-vindo que é o fruto do vosso, bem-vindo Jesus. Vem-vindo que ações de vós, muitas mulheres, e bem-vindo que é o fruto do vosso, bem-vindo que é o fruto do vosso, bem-vindo Jesus. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste esterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó comente-se, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Fazemos agora, cantando, a consagração à Nossa Senhora. Vem-vindo que ações de vós, muitas mulheres, e bem-vindo que é o fruto do vosso, bem-vindo que é o fruto do vosso. Eu me ofereço A voz e a prova da minha devoção para convosco Deus consagro este dia E para sempre Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca E o meu coração O meu coração E o meu coração E o meu coração O meu coração O que o time E o meu coração Ele tem que ideal ... Sou vosso Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigada por ter arrasado a ter-se comigo E espero por si amanhã às sete e meia da tarde Para rezarmos também o terço Já de seguida, às oito horas poderá escutar Memórias de Fátima E às vinte e uma pode participar no programa Hora da Esperança Ligando o 211-501-670 Pode deixar uma intenção de oração, partilhar uma oração Ou pedir uma música que o ajude a rezar Já sabe, o número é o 211-501-670 A continuação de uma ótima fim de tarde Ou início da noite Para os ouvintes E até mais logo Fico conosco Fico com a sua Rádio Maria Senhor, sorriso meu Deus Fico com a sua Rádio Maria Desde a aurora nos busco Minha alma suspira Minha alma tem sido levado Como terra sem água Eu quero contemplar Eu sou o vosso amor E visitar-nos e ter que cantar Minha alma tem sido levado Como terra sem Minha alma tem sido levado Amém. 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 Memórias de Fátima Livros que contam a história na Rádio Maria Ave Maria, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio de Memórias de Fátima. Eu sou Mariana Amado e neste programa diário faço consigo uma viagem pelas páginas de diversos livros que nos relatam as Memórias de Fátima e a sua importância para a vivência da nossa fé em nossa senhora. Quero contar-lhes experiências e momentos únicos de fé e lidos pelos protagonistas de outrora. Por isso, esta viagem continua com o livro que ireis oferecer-vos a Deus do Padre Luís Condor. Este livro trata quase de um testemunho espiritual e do seu pensamento e reflexão sobre a mensagem que Nossa Senhora transmitiu aos pastamentos. do Padre Luís Condor. Neste novo dia, como eu estou, quero-me entregar, ensina-me a rezar, a ver para mim. O Padre Luís Condor. O Padre Luís Condor. Olha para mim, guarda o meu ser, neste novo dia, como eu estou, quero-me entregar, ensina-me a rezar, a ver para mim. O Padre Luís Condor. Coloque as mãos em minha frente E vou me arrumar em tudo que antes Venho para estar junto de ti E escuta ouvir bem a minha praça 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 Sabes dos meus sonhos e anseios Queria que eles sejam bem também os caros Escuta Virgem Mãe a minha praça Ensina-me a dizer meu sim a Deus Vem, olha para mim Guarda o meu ser Este novo dia Como tu Quero me entregar Ensina-me a rezar Ave Maria Amém 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 Amém. Primeira parte. Fátima é uma história da salvação. História das aparições e sua divulgação. Após as aparições de 1916-17 em Fátima e depois da morte do Francisco, 1919, e da Jacinta, 1910, a situação da única sobrevivente dos três portugueses, por isso, em 1921, com os seus 14 anos, era naturalmente a vida vivente, com todos os riscos que se podia comportar. Tornava-se necessário fazer algo por ela, dar atenção à sua educação e subtrair ao meio ambiente de milagroso e de prodigioso. Restaurada em José de Maria, em 1918, logo em 1920, o recém-memor do Francisco D. José Alves Corrêa da Silva tomou os acontecimentos de Fátima com uma das suas primeiras preocupações. Quis informar-se-na tudo, tal como no paradeiro de Lúcia. Perdiu uma senhora da sua confiança por fazer-lhe levar, com a devida licença da mãe, à sua residência em Lívia. Foi assim que Lúcia se encontrou pela primeira vez com o bispo Lívia, em cujo território ecuviástico se encontrava na paródia de Fátima. Interrogou-a sobre as aparições e propôs-lhe deixar Fátima e ir para o porto, uma vez que lá ainda não era conhecida. Não falaria a ninguém das aparições, nem dos seus pais, nem da sua família, nem revelaria o seu verdadeiro nome, nem a sua terra natal. Não receberia visitas, a não ser deixe-me-lhes a quem o bispo aí ia confiar, para cuidar o bem. Não devia escrever a minha mãe, a não ser à sua mãe, enviando as cartas ao vigário do olival, que se encarregaria de lhes entregar à mãe. E esta, quando descrevesse, devia igualmente enviar-lhes por meio do vigário para a mãe. Não voltaria à Fátima para passar tegras, nem para qualquer porto, a coração sem sua necessidade. Sabemos hoje, pelo diante da indústria, que ela adorou que me envolvava os seguintes de seu colégio na vida de Fátima, em que a alvaria de sempre, ao descrevesse do bicho, virou para Fátima. Ela adorava-se com os seus familiares, da casa paterna, da cama de um dia, do Cabeço, dos velhinhos, do Poço, e deixar tudo assim, de uma vez para sempre, para ir sem saber para onde. Ela disse prontamente ao senhor visto que sinto, mas depois queria dizer-lhe que se arrependeram e que não queriam. Porém, dia 15 de junho de 1922, com o que, naquela senhora do céu, a luta daquela sua escolha, para quem prometeu, na aparição do dia 13 de junho de 1922, a proteção por sua proteção. E o queixo não é porque foi para a palhaira. E foi entre muitos anos de salários que percorriu o caminho desde a viragem da Câmara até a Câmara de Mãe. A irmã, ajoelhada e debruçada sobre a pequena grade, resguardava a terra que tinha alimentado a feliz carrasqueira, onde Nossa Senhora pôs os seus imaculados pés, deixei correr as lágrimas em abundância, enquanto pedia a Nossa Senhora o perdão de não ser capaz de oferecer-lhe desta vez este sacrifício de abandonar a Fátima, que me parecia superior às minhas coisas. Nesse momento, bem longe estava eu de pensar no nosso encontro, nem no cumprimento da promessa de que eu estei mais. Voltarei aqui, uma certa vez. Percei-me, Nossa Senhora, que é a luta do que não há tempo e a especial proteção. Eu nunca te deixarei. O meu amor de minha coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. A Santíssima Virgem disse-lhe solicita mais uma vez que desceu à terra. E foi então o que se sentiu de sua irmã amiga, a maternal, tocar o amor. Levantou o olhar e veio-a a indicar-lhe o caminho. Os seus lábios descerraram-se e o doce timbre da sua voz restituiu a luz e a paz da alma. Aqui estou pelo Santíssima Virgem, disse-lhe. Vai, segue o caminho para onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Repetiu então o seu sim, agora bem mais consciente do que no dia 13 de maio de 1917. E enquanto ela de novo se elevava ao céu, como num relance, passou-lhe pelo Espírito toda a série de maravilhas, que naquele mesmo lugar havia apenas quatro anos, na que necessidade contemplou-lhe. Tomou então por protetora a sua querida Santa Teresina do Menino Jesus. Por conselho do Senhor Bispo, tomou-lhe enorme a obediência. E por lima as palavras de Nossa Senhora narradas no Evangelho. Fazer tudo o que Ele vos disser. A partir desse momento, o seu único diretor espiritual era Dom José, Bispo de Amigo. A partir desse momento, o seu nome é Dom José, Bispo de Amigo. Quero guardar o que vai dentro de mim. E vai, pulando, hospitamento. Terá a Sagrada vida inteira. Maria, eu sei, pois sim, é uma calma, dentro de mim. Imaculada, hospitaleira, de consagro a vida em casa, ninguém me acreditou, ninguém me preocupou, só tudo foi da mãe do Senhor, só tudo foi da fila do amor. Maria, eu sei, pois sim, é uma calma, dentro de mim. Eu sou o refreço da nova luz, tu me levas a Jesus. Ninguém se entregou como tu, ninguém viveu como tu, sim, só tu me viveste a confiança, só tu foste a minha serença. Maria, eu sei, pois sim, é uma calma, dentro de mim. O meu franinho, o meu franinho, o meu franinho, o meu franinho, dá-me a tua página. Maria, eu sei, pois sim, é uma calma, dentro de mim. Mãe, eu sei, pois sim, é uma calma, dentro de mim. Mãe, eu sei, pois sim, é uma calma, dentro de mim. Mãe, eu sei, pois sim, sempre Deus quer de mim. Mãe, eu sei, pois sim, é uma calma, dentro de mim. Mãe, eu sei, pois sim, é uma calma, dentro de mim. Mãe, eu sei, pois sim, é uma calma, dentro de mim. Amém. 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 Amém.